E aí, gente? Eu sou a Flávia Letícia e bem-vindo a mais um vídeo do canal. Olá, novamente, gente. Você vai começar a lote mesmo agora? Enfim, gente, o vídeo de hoje vai ser, né, fazendo blusas tie-dye. Sim, gente. Eu decidi fazer porque é uma coisa que ultimamente tá muito em alta pelo que eu vi. Então eu vou fazer. Só que hoje, gente, a gente vai fazer as blusas tie-dye com o que boa. Sim, gente, eu vi vídeo que dá pra fazer com o que boa. Não vou dizer que foi a primeira vez que eu vou fazer, porque uma vez eu fiz. Porque, assim, antes de eu criar o canal, eu era muito ansiosa. E eu fiz. E aí, tipo, até que deu certo. Então eu decidi trazer pra vocês. Aí, se vocês gostarem muito desse vídeo, eu trago uma parte 2. Aí eu compro blusa branca e umas tintas pra tecido, que aí vai ficar bem legal e colorida. Mas hoje a gente vai fazer... Tá difícil gravar hoje, né? Mas, enfim, gente, se vocês gostarem muito, eu faço uma parte 2 comprando as blusas branca. E assim dá pra fazer. Mas, bom, gente, vocês viram que eu tô num salário diferente, né? Porque os outros dois vídeos eu fiz lá no meu quarto. Mas eu tô aqui, mas a gente nem vai fazer aqui. A gente vai lá e vamos lá que eu vou mostrar passo a passo pra vocês. Tudo bem que eu vou instar uma coisa aqui. Bem que eu não sou tão boa. Mas tudo bem, vamos ver o que dá e bora lá. Vou adicionar vocês aqui, gente. Tô aqui na lavanderia. Ignorem qualquer coisa. Mas, bom, gente, eu vou tentar fazer aqui, porque aqui tem uma mesinha. Não sei como eu vou fazer todo esse vídeo, como eu vou gravar. Mas tudo bem, né? Bom, eu tô aqui com as blusas que a gente vai fazer. São tudo blusa... A maioria eu peguei da minha mãe, gente, porque eu tenho blusa toda estampada. Ou então a maioria que eu tenho é preta. E eu queria umas coloridas. Mas, bom, gente, peguei aqui as blusas. E agora... Gente, o problema é que é assim. Eu tinha vários elásticos. Eu tinha até guardado. Só que eu não sei, sumiu da minha escrivaninha. E eu só tô com dois, literalmente. Eu não sei como vai fazer isso. Mas eu acho que depois que molhar a blusa e coisa, eu acho que não precisa do elástico. Mas vamos ver. Ai, gente, isso é uma péssima youtuber, né? Olha a verdade. Mas vamos lá, gente. Eu vou tentar posicionar aqui vocês pra vocês verem o que eu vou estar fazendo aqui embaixo. Então, a minha tentativa de colocar um lugar pra vocês... De colocar vocês apoiados em algum lugar não deu certo. Eu preciso urgente comprar um tripé, gente, porque não tá dando. Mas eu vou mostrando aqui pra vocês mesmo, passo a passo. Porque, sério, gente, tudo que eu colocava pra apoiar o celular aparecia. Então, não dava muito certo. Então, eu vou mostrando, assim, mesmo. Espero que vocês entendem. Mas, gente, logo, logo eu compro um tripé e fica tudo mais fácil pra minha vida. Mas, bom, gente, vamos lá. Primeiro eu vou fazer com essa blusa aqui. Verde. Gente, como eu tava dizendo, eu vou fazer com essa blusa aqui verde. Gente, na câmera parece que é mais um azul, mas ela é bem verde mesmo, sabe? Bem, bem cálido. O avião decidiu passar, gente. Vamos, vamos acordar à vontade. Enfim. Enfim, gente. Eu vou estar aqui fazendo com essa camiseta. Mas, antes, gente, o primeiro passo é molhar. Então, eu vou umedecer ela. Não é pra deixar encharcada, gente. Eu só vou molhar, umedecer ela. Pronto, gente. Já umedeci ela. Agora eu vou colocar ela aqui na mesinha. Pra gente começar a girar ela, né? E deixar no formato que tem que ficar. Gente, vocês podem usar um garfo ou qualquer coisa. Eu vou fazer com a mão, porque a última vez que eu fiz com a mão deu certo. Então, a gente vai fazer com a mão mesmo, tá bom? Eu vou tentar mostrar pra vocês, mais ou menos. Então, a blusa tá aqui. Então, agora eu vou girar. Gente, sério, gravar e fazer aqui sozinha. Tá difícil, mas vocês vão basicamente pegar no meio dela, sabe? E vocês vão meio que começar a girar assim. Gente, eu vou precisar das duas mãos, porque ela tá bem úmida e ela é bem grossa. Mas aí vocês vão girando, tá vendo? Só que conforme vocês vão girando, depois vocês vão ajeitando. Eu vou fazer aqui bonitinho pra vocês verem. Pronto, gente. Ficou assim. Eu basicamente peguei no meio e fui girando e depois foi ajeitando, gente. Com ela úmida fica bem mais fácil. Agora, gente, eu vou pegar os elásticos e vocês vão colocar em um formato de cruz. Pronto, gente. Já coloquei. Gente, o meu elástico, olha aqui. Tá dando tudo errado. Ele estourou. Mas eu tenho esses elástiquinhos assim de chuchinha. Só colocar com cuidado que deu certo, tá? Mas é mais pra prender mesmo. Então eu acho que não tem problema. Então eu já coloquei. Agora eu vou pegar uma bacia pra colocar lá dentro, pra gente jogar aqui boa. E, gente, ignora minha unha, porque ela tava grande. Aí eu decidi cortar e tá só o pó. Mas, enfim. Agora vamos colocar na bacia pra gente poder agora colocar... Pra gente colocar aqui boa. Gente, voltei aqui. Peguei aqui uma bacia. Vou usar bonitinha aqui no meio. E agora... Ai, gente, espero que dê certo. Porque tá dando tudo errado esse vídeo, né? Mas tudo bem. Gente, tô falando que tá dando tudo errado. Agora os cachorros me começam a latir. Sério, aqui é difícil fazer um barulho. Mas, enfim. Coloquei a bunda aqui dentro. Dá pra abrir. Então agora a gente vai pegar aqui... Peguei aqui boa, gente. Aquelas, né? Mas, enfim. Agora, ainda bem, gente. Pelo menos... Gente, 1 a 0 pra mim, né? Sei lá. 10 a 0 pra mim, pra que boa. Bom, gente. Ela vem com esse pinhinho, sabe? Então é bem mais fácil de colocar. Gente, eu recomendo vocês pegarem uma luva. Pra não ficar com cheiro de que bom na mão de vocês. Mas como a gente aqui é repardado, então a gente vai pegar mesmo aqui com a mão. E é isso. Vai ser pra não sujar. Bom, gente. Eu vou tacar aqui. Gente, peraí que eu vou mostrar pra vocês como eu vou tacar, que vocês não vão entender nada. Basicamente, vocês vão tacar, sabe? Aqui, olha. Vocês vão tacando assim. Em todas as partes. Vocês vão molhando. Gente, é sério. Fazer com a mão tá muito difícil. Mas é basicamente isso. Peraí, gente. Gravar sozinha com a mão ainda tá muito ruim, mas enfim. E, viu, gente? Pronto. Já coloquei. Não coloquei muito. Isso aqui também sai pouco. Eu quase nem usei. Agora eu vou molhar um pouquinho do outro lado. E já botar pra secar a nossa primeira blusa. Gente, já tá dando meio que um resultado. Deixa eu ver se eu vou mostrar pra vocês. Tentem gravar, gente. Mas não deu pra ver muito. Mas já tá dando meio que uma... Tá desbotando meio que a cor. Bom, mas já coloquei. Agora a gente vai levar lá pro sol. Mas antes eu vou pegar a outra camiseta. Eu vou fazer com a outra camiseta. Pra já colocar aqui. Pra, né? E secar tudo junto. Pronto, gente. Coloquei ali. Enquanto a gente faz com a outra. Agora eu vou fazer com essa amarelinha aqui. Gente, o pano dela é bem mais fina. Então eu acho que vai ser bem mais fácil pra fazer. Porque as outras eram... Aquela lá era mais grossa. Mas agora vamos umedecer ela pra fazer. Vamos lá, gente. Já umedeci aqui. Gente, espero mesmo que vocês estejam entendendo. Porque eu sou péssima, gente. Gravar sozinha não tá dando muito certo. E ainda o elástico me arrebenta. Mas enfim, gente. Se vocês quiserem a parte 2. Eu prometo que vai estar bem melhor quando eu for gravar. Mas vamos lá. Vou colocar agora aqui. Pra gente, né? Girar ela. Gente, se eu estiver falando muito rápido. Vocês me perdoem. Que eu não quero que o vídeo fique muito longo. Mas enfim. Já coloquei agora. Agora eu vou girar ela. Gente, tá assim. Não caiu meu celular não, né? Mas bom, gente. Ela tá assim. Agora a gente vai pegar aqui no meio. E vamos começar a ir girando. Sem tirar a mão no meio. Gente, vocês podem super fazer com o garvo. Tem muita gente que faz com o garvo. Que fica até melhor pra vocês conseguirem girar. Mas eu faço com a mão. Que pra mim é melhor. Mas vamos lá. Terminando de girar essa aqui. Vou tentar mostrar um pouco mais pra vocês. Aí, gente. Com a mão mesmo. Eu vou ajeitando ela, sabe? Pra ficar certinho. Mas enfim. Ficou assim. Agora vamos colocar os elásticos. Bom, gente. Coloquei esse elástico. Não sei se dá pra ver, gente. Porque o elástico de cabelo é bem fininho. Mas agora a gente vai tacar. Né? Nossa. Que boa. Gente, as duas estão aqui na bacia. Agora a gente vai colocar lá no sol. E as outras duas eu vou colocar na outra bacia, né? Porque aqui não vai caber. Mas agora a gente vai colocar lá no sol. Pra secar. Gente, eu acho que essa amarela não vai ficar tão boa. Porque o amarelo dela é bem clarinho. Mas, gente. A verde. Já dá pra ver um resultadozinho. Olha só como tá ficando. Vocês conseguem ver? Mas vamos ver o final, né? Vamos colocar lá pro sol. Gente, é importante vocês não deixar encharcado. Pra não ficar escorrendo, né? E é bem ideal vocês pegarem alguma coisa que tem furinho. Pra vocês colocarem pra secar. Eu não vou colocar, não. Vou ver depois se eu acho alguma coisa. Mas eu vou colocar bem aqui no sol. Gente, achei meu outro relaxe. Olha só. Tava aqui. Dá pra gente usar. Enfim, coloquei aqui, ó. Tá pegando bem o sol. Pra colocar pra secar. Não sei quanto tempo demora. Vou deixar aqui até a noite, mais ou menos. Eu acho. Ai, gente. Já dá muito pra ver. Sério. Não sei se na câmera dá pra vocês verem. Mas, enfim. Tá ficando top. Espero que dê certo. Sério, gente. Gente, se eu estiver gravando tudo errado. Vocês ignorem total. Mas, enfim. Agora vamos lá fazer as outras duas. Pra já colocar pra secar. Gente, eu fiz uma coisa aqui. Pra pegar mais o sol nas camisetas. Eu virei, né? A bacia. E coloquei elas em cima. Porque eu acho que pode pegar o sol melhor. Porque tava pegando muita sombra. Mas, enfim, gente. Agora vamos lá fazer as outras duas. Gente, estou torcendo pra dar certo. Porque, né? Ninguém merece. Mas, tomara que dê certo. E, gente. Não vai muito aqui boa, tá? Muita gente acha que é só tacar aqui boa. Mas, não. Vocês tem que tudo amarrar certinho. Pra, né? Ficar o tie-dye, né, gente? Porque se vocês gostarem muito desse vídeo. Eu prometo que eu compro umas blusas. Umas blusas brancas. E umas tintas, né? Pra gente fazer colorido. Que eu acho que vai ficar mais bonito ainda. Mas, bora lá. Já cheguei aqui. Vamos fazer as outras duas. E, bora lá. Consegui, gente. Aqui outra bacia. Agora vamos lá fazer, né? Colocar. Bora lá fazer, gente. Agora vou fazer com essa aqui. Que essa aqui é minha mesmo. Aquelas outras duas eram tudo da minha mãe. Como eu disse que eu não tenho muita blusa lisa e tal. Mas, peguei essa que eu gosto bastante. Mas, não uso muito. E eu acho que vai ficar legal. Mas, enfim. Vamos lá umedecer ela. Umedecer ela, gente. Tá aqui. Vamos colocar agora aqui na mesa. E colocar ela já lá. Gente, eu acho que... Essas duas com tecido mais leve. É bem mais fácil de você girar tudo certinho, sabe? Porque a primeira que eu fiz. Ela era bem grossa. Tava bem difícil de girar. Por isso eu não consegui gravar tanto. Mas, espero que vocês estejam entendendo, gente. Mas, enfim. Gente, já coloquei. Nem filmei. Porque, bom. É o mesmo processo. Calma aí. Porque é o mesmo processo das outras. Então, já coloquei aqui. Gente, foi muita pouca coisa. Porque o que cai também na bacia, você pode aproveitar. Enfim. Agora, vou fazer com essa blusa aqui, gente. Que ela é mais regatinha, olha. Vai ser também, gente. Só pra ver o que dá. E é isso. E vamos ver também como que fica. E olha. Essa aqui é uma blusa que minha mãe usava pra pincar o cabelo. Então, não vai ter problema. Inclusive, as blusas que eu peguei, né. Eu pedi pra ela e tudo mais. E como eu disse, não vai mesmo. Então, olha só. Foi, tipo, muito pouco do Daquiboa. Então, gente. É bem legal de fazer. Pronto, gente. Já amarrei aqui. Agora, vou colocar aqui junto com a outra. Ai, gente. É sério mesmo. Espero que dê muito certo. Porque se não der, eu vou chorar. Vocês vão chorar, eu tô comigo, aquela, né. Mas, bom, gente. Colocando aqui. Prontinho. E agora... Sério, gente. Tanto de vez que meu celular caiu, vocês não têm ideia. Mas, pronto, gente. Eu tirei aqui rapidinho pra me conseguir molhar ela. Mas, agora, vamos lá colocar no sol também pra secar. Pronto, gente. Lavei a mão. Gente, olha aqui como tá a rosa. Gente, já tá desbotando já. Vamos lá agora colocar lá no sol. Eu devia ter feito isso mais cedo. Que aí já dá o resultado logo à tarde. Mas, enfim, né. Fazendo agora, já são quase 5 horas. E vamos lá. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz na outra. Eu vou virar a bacia, que eu acho que fica melhor. Vamos lá, gente. Olha isso. Gente, eu tô com medo de não dar certo. Que vocês não têm ideia. Vamos lá. Eu vou posicionar elas aqui. E já volto. Bom, gente. Já posicionei elas aqui. Agora, gente. Só vai esperar. A gente não sei quanto vai demorar o tempo. Mas, acho que talvez hoje à noite. Até à noite. Acho que fica pronto. Mas, vamos ver. Gente, espero que dê certo. Porque eu não sei nem o que dizer. Mas, bom, gente. Antes, né. De mostrar o resultado. Que pra mim vai demorar mó tempão. Mas, pra vocês vai ser, tipo, questão de segundos. Deixa eu acender a luz aqui. Fica aqui mesmo, gente. Já deixa o seu like. Se inscreva no canal aqui embaixo. Ative o sininho das notificações. Pra vocês não perder nenhuma novidade. E, gente. Espero que vocês tenham entendido o que eu quis explicar. Porque, sério, gente. Uma pessoa só gravando sem tripé. É muito ruim. Eu preciso logo comprar um tripé. Porque vai ficar bem melhor. Se vocês gostaram muito desse vídeo pra mim fazer a parte 2 com as blusas brancas e o corante. Vou ver se eu já até lá consigo um tripé melhor pra gravar melhor pra vocês. Ou então alguém pra gravar pra mim, gente. Porque sozinha, acho que não deu pra vocês ver muito. Mas, espero que vocês tenham entendido. Uma vez eu já fiz. Não vou dizer que foi a primeira vez que eu fiz. Porque eu já fiz uma vez, como eu disse pra vocês no começo do vídeo. Antes de eu criar o canal, eu era muito ansiosa. Então, eu já quis testar. Eu vou até mostrar pra vocês como que ficou. Que, gente, até que eu gostei, sabe? Mas... Vamos ver as outras. Ai, gente, vai ficar escuro. Então, eu vou lá pegar e já vou. Gente, tô aqui no quarto da minha mãe. Essa que eu fiz foi com uma blusa preta. Que foi inverso. Eu até que gostei. Mas eu prefiro as coloridas. Eu acho que a preta, assim, não faz muito o meu estilo. Eu vou virar aqui a câmera pra vocês verem. Como ficou. Até que gostei. Sério. Mas vamos ver as coloridas, gente. Que colorida pra mim fica bem melhor. Mas vamos ver. Ela tinha ficado assim. Olha que linda. Sério, eu achei muito lindo. Ficou um efeito bem legal, né? Mas eu ainda prefiro as coloridas. Vamos ver como vai ficar elas. Mas essa aqui foi uma das primeiras que eu fiz, gente. Eu achei muito linda o efeito que deu. Ela era toda preta. E ficou desse jeito. Eu achei muito top. Enfim, foi isso. Vamos agora esperar ela secar. Quando ela secar, eu já volto. Vai demorar mó tempão. Mas pra vocês vai ser em questão de segundos. Nem isso, né? Mas bom, gente. Espero que dê certo. Oremos, né? Tô aqui torcendo. E vamos esperar agora. Voltei. Eu ia vir mais à noite aqui, né? Pra quando secasse realmente. Só que como ainda tem que molhar ela pra tirar o excesso, eu queria pegar ainda de dia pra vocês conseguirem ver melhor. Já troquei aqui de roupa, que depois eu vou dar uma saídinha. Mas, enfim. A gente vai abrir as luzes. Eu vou ver como ficou, gente. Tô morrendo de medo. Eu vou apoiar vocês em algum lugar aqui. Pra gente ver como ficou. Pronto, gente. Vou assinar vocês aqui na área aqui de fora. As bacias estão ali, gente. Tô muito ansiosa pra gente ver. Eu vou começar pela amarela aqui. Gente, elas estão todas manchando. Mas vamos tirar aqui, né? Ai, gente. Que medo de ter dado errado isso aqui. Calma. Jesus, gente. Ai, saiu. Vamos abrir, gente. Essa aqui é a amarela. Jesus. Gente, olha só. Ai, gente. Até que eu gostei. Gente, aqui eu percebi que ficou meio coisado. Eu acho que eu toquei muito de um lado. Mas, olha, gente. Aqui ficou legal. Eu gostei. Agora vamos ver a próxima. A gente tá aqui com a rosa. Que não é mais rosa, né? Dá pra gente ver que tá branca. Ai, gente. Eu acho que essa aqui deu errado. Vamos ver. Tô tirando aqui. Essa é aquela que era mais regatinha, né? Eu acho que ela ficou mais amarela. Tô vendo aqui ela tá com uma parte amarela. Mas vamos ver. Gente. Caramba, gente. Eu amei. Olha isso. Caramba. Gente, ficou legal, né? Eu gostei, gente. Sério. Eu tava esperando bem menos do que isso. Essas manchinhas que não saíam com a da tinta quando minha mãe pintou o cabelo. Mas, gente. Olha só. Eu gostei até. Bom, agora vamos pra próxima. Gente, agora vamos abrir essa. Que foi a primeira que a gente fez, gente. Eu acho que essa aqui também deu errado. Tô com medo. Mas vamos lá. Ai, Jesus amado. Gente, isso aqui... Medo. Vamos lá. Gente. Olha isso. Gente, eu amei. Olha isso, gente. Eu achei muito lindo. Olha isso. Gente, tô louca pra vestir. Deu a hora que ficar seca. Gente, tá muito lindo. Eu amei. Eu achei que essa aqui ia dar errado. Gente, eu amei. Agora vamos abrir a nossa última blusa, que é a laranja. Bom, gente. Vamos agora pra laranjinha. Gente, na câmera parece que ela é bem laranja. Olha isso. Mas ela é mais como vermelha. Ai, gente. Não sei. Mas não é essa cor que tá na câmera. Mas a minha mãe é mais clara. Ai, gente. Eu acho que essa aqui... Não sei. 1, 2, 3 e... Gente, essa aqui foi a que menos ficou. Eu acho... É como eu disse, gente. Essa aqui era a mais escura. Mas, gente. Não ficou feio até. Essa aqui foi uma das que eu menos gostei. Não deu muito certo. Mas também ficou legal, gente. Era isso? Não, gente. Até eu achei que ia dar muito ruim. Gente, as blusas foram essas. Agora eu vou só lavar a mão pra gente poder pegar no celular. Pra mim finalizar o vídeo. Pronto, gente. Então, gente. Essas foram as blusas. Espero que vocês tenham gostado. É a primeira vez que eu faço bastante. Eu fiz só uma. Que foi aquela que eu mostrei. A que eu menos gostei, né? Foi a laranja. Mas fora isso, eu gostei das outras todas. Eu vou usar muito. E minha mãe também. Porque a maioria é dela. Das blusas dela. Mas a gente usa tudo junto. Mas, gente. Bom. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o seu like. Se inscreva no canal. Ativa o sininho das notificações. Pra não perder nenhuma novidade. E me segue lá no Instagram. E, gente. Se vocês quiserem uma parte 2 desse vídeo. Deixa muito like. E me digam aqui se vocês querem. Que aí eu compro as blusas brancas. E o corante. Pra gente fazer umas coloridas. Pra ver como que fica também. Mas, gente. Espero que vocês tenham gostado. Desculpa, gente. Se eu gravei errado. Porque eu ainda tô me acostumando a gravar assim. Mas, bom. É isso. Um beijo no coração de vocês. E até o próximo vídeo.